Olá, Senac oferece vagas de emprego e estágio para ex-alunos. Câmara propõe criação de bancos de soro antiofídico nos postos de saúde de Camassari. E projetos científicos são apresentados em workshop na Cidade do Saber. E fique ligado nas atrações para aproveitar o fim de semana aqui no município. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 2022 e o Jornal da Câmara começa agora. O Senac em Camassari está com vagas abertas para emprego e estágio. As oportunidades são destinadas para ex-alunos. Rubria Souza nos traz os detalhes para quem deseja participar do processo seletivo. Rubria!